Plantadeira Com duas empunhaduras Com uma pálvula de aplicação de gel Ela tem um limitador de profundidade O bico dela é bico de aço De aço carbono Mas pode ser feito de inox Para ter uma maior resistência Essa plantadeira Essa aqui é com um cano de 60 milímetros Mas ela pode ser feita com um cano de 75 milímetros Um cano de 100 milímetros E um cano de 150 milímetros Ela pode ser feita tanto no cano de aço carbono Como no cano de alumínio É um equipamento bem simples Bem robusto Muito bem soldado Como você pode perceber Fácil de usar Interessados, entrem em contato Exclusividade do grupo Portal Florestal E aí E aí Obrigado.